Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio? Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio A fidelidade dele será o seu escudo protetor Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia Nem a peste que se move rasteira nas trevas Nem a praga que devasta o meu dia Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita Mas nada o atingirá Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá E desgraça alguma chegará à sua tenda Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito Para que o protejam em todos os seus caminhos Com as mãos eles o segurarão Para que você não tropece em alguma pedra Você pisará o leão e a cobra Pisoteará o leão forte e a serpente Porque ele me ama Eu o resgatarei Eu o protegerei Pois conhece o meu nome Ele chamará a mim E eu lhe darei resposta E na adversidade estarei com ele Vou livrá-lo E cobrí-lo de honra Vida longa eu lhe darei E lhe mostrarei a minha salvação Motivação Cristã A Deus toda glória e louvor A Deus toda glória e louvor